Música Boa noite. No Roda Viva, que começa agora pela TV Cultura de São Paulo, nós vamos falar de música popular brasileira. No centro da roda, está sentada uma cantora de gênio, de gênio em muitos sentidos. Gênio forte, temperamental, agressivo e gênio interpretativo. Nana Caymmi, 50 anos de idade, 30 de disco, 26 de palco, 3 filhos e 2 netas. É a nossa entrevistada desta noite no Roda Viva. Lembramos que o programa também é transmitido pela TV Ceará, TVE da Bahia, TVE do Piauí, TVE de Porto Alegre, TVE do Espírito Santo, TVE do Mato Grosso do Sul e TVE Minas Cultural e Educativa. E é retransmitido para todo o país através das emissoras que formam a Rede Brasil pela TVE do Rio de Janeiro. Para entrevistar Nana Caymmi esta noite no Roda Viva, nós convidamos Maria Amélia, da TV Cultura, Celso Fonseca, do Jornal da Tarde, Alex Sounik, da revista Interviu, Regina Cheveria, da revista Ícaro, Carlos Renó, jornalista e letrista, Roberto Cômodo, do Jornal do Brasil e Aymar Labac, crítico de arte e espetáculos da TV Bandeirantes. Lembramos aos telespectadores que o programa de hoje foi gravado e, portanto, não poderá ver perguntas ao vivo. Boa noite, Nana. Boa noite, querido. Podemos começar com a sua fama de temperamental, agressiva, briguenta. Como é que está esse ano? Continua forte esse gênio ou já acalmou um pouco aos 50 anos? Não, eu devo esse título à imprensa. Eu até que não me acho assim uma pessoa briguenta, não. Porque eu não saio discutindo coisas que não são da minha alçada. Tem vários incidentes em casa noturna. Por exemplo, eu discuti com o dono da casa o que o serviço deve parar. Questão de educação, né? Então, você tem que ensinar burro velho como é que ele tem que atuar, porque no que você pede bebida, a mesa do lado também quer se servir. O outro chega atrasado. Então, não é uma coisa só minha. Incomoda todo mundo. Mas você tem um gênio forte. Eu brigo por esse... Ah, mas eu falo. Você costuma dizer que eu faço o que eu quero e ninguém manda... Não, eu acho que é o seguinte, ele me contrata, eu faço. Não deu certo, eu vou embora. Então, não há multas nesse sentido. Quer dizer, ou ele para os garçons, eu tenho uma hora e quinze, uma hora e meia de show, a visão vai ficar assim, morta de ser de pé de antes a bebida. A casa comporta que você peça uísque, o vinho, o cerveja. Essas são as discussões mesmo. O gênio forte está no meu trabalho, porque eu preciso de concentração para cantar. Eu não sei dizer uma letra com 30 falando e garçom passando e você escolhendo pastel. Aí fica o negócio. Então, eu prefiro cantar, sabe, em estádio, me sujeitar. O que muito artista fez um período aí que cantavam jogando lata de cerveja, bobão, sonho de valsa. Você ficava saindo dos escondos. Então, uma coisa interpretativa que me desgasta profundamente, que é o meu cantar. Eu não vou fazer isso sem barulho. Agora, você acha que esse estigma, vamos dizer assim, vem de onde vem, ou da imprensa, ou das pessoas, prejudicou um pouco a sua carreira? Porque você é reconhecida pelos críticos e por todos como uma grande cantora, uma das maiores cantoras da música popular brasileira. Isso, de certa forma, prejudicou um pouco a sua carreira? Não, não acho que não. No momento em que você ficou sem gravadora, sem show? Não, não, isso não desse pelo gênero, assim, pelas coisas que eu digo de cara, não. Acho que não prejudicou em nada, não. Isso, não. Não aconteceu isso por... Olha, Amélia, foi. O que foi o momento que você considera mais barra pesada na tua vida, pessoal e musical? Na pessoal, foi o acidente do meu filho. Não tem mais, eu já perdi a pose aí. Perdi o rumo. João Gilberto. João Gilberto. E a coisa mais importante da minha carreira foi ganhar o festival da canção. De baixo e vai. Mas de baixo e vai é quem ouviu o que quis. Porque eu estava contando o dinheiro que eu ia ganhar. Uma miséria franciscana com três filhos. João Gilberto tinha acabado de nascer. Jorrava leite. Você tinha voltado da Venezuela recente? Tinha, o festival foi em 66. O João Gilberto nasceu em 66. O João nasceu 17 de junho e eu ganhei o festival em setembro, outubro. Agora, só para esclarecer, você falou no João Gilberto e um pouco antes a gente estava comentando sobre isso. Quer dizer, o seu filho João Gilberto não se chama João Gilberto? Por causa do cantor João Gilberto, com quem você namorou, inclusive. Pois é, não foi assim uma homenagem direta para o João. Nem preciso, até pouco, até pela admiração que eu tenho por ele. É que o João nasceu no mês de São João. O João decifrou, o próprio João Gilberto, que eu chamo João Gilberto pai, decifrou por que o meu filho se chama João Gilberto. Porque ele dizia que aquele bundão do seu marido se chama Gilberto. E ele nasceu no mês de São João. Quem é esse Gilberto? Gilberto é um médico venezuelano, pai de meus três filhos. Porque já arranjaram pai para tudo que é filho meu, no decorrer desses 30 anos, dizem que é Gil. Não tem um filho com Gil também? Não, não, não. Inclusive foi uma coisa bastante dolorosa que aconteceu com nós dois, que o destino é terrível. Que ele estava com o meu filho no CTI da São Vicente e o dele no CTI da Ciência Portuguesa. E a imprensa reclamando mais uma vez que por que Gil não ia visitar meu filho. E por que não é filho dele? Simplesmente por esse motivo. E você disse que uma vez que se casou no tapa com o Gil, como é que é essa história? Quase no tapa? Quase no tapa. Foi porque o Gil fez uma coisa que, a meu ver, bastante condenável. Ele largou a mulher grávida, faltando segundos para parir. Ele foi para a casa de saúde, ver Belina ter a última filha, se não me engano, Nara. E já praticamente com a mala fora de casa. Ele disse, Gil, você não tem que fazer isso, espera mais um pouco, eu tinha criança pequena. Foi um rompante bastante violento da parte dele. Como tudo de Gil, é muito, muito violento. As atitudes dele naquela época, então, 25 anos. Mas você o acolheu, assim, no avô? Nós não fomos juntos ainda naquela época, não, não. Foi um grande tumulto? Essa reação. Só depois, quando a menina nasceu, ele ficou com Belina e tudo isso. A tapa mesmo. A tapa foi por causa da família dele. E a tua família aceitou bem o teu namoro com o Gil? Não, o mamãe é racista um pouco, diz que ele é negro. Porque o dela é mariano, né? O meu é preto, o dela não. Ela não queria. É outra aquela coisa, baiano, artista e crioulo, pro danoso. O teu namoro, o João Gilberto, ela também não gostava? Não, com 15 anos, ela botou medo. Aqui, mais de um baiano, naquela época, ela me trazia de rédea curta. O João não teve muita moradia ali em casa, não. Ela deixou... Você casou com o venezuelano, no médico, por causa da sua mãe, não? Não, eu casei... Nesse, ela gostava, né? Ele bebia com o meu pai. Ela disse que ela gostava, assim, escolheu para mim. Você passou anos na Venezuela, né? Desculpa. Você passou anos na Venezuela. Cinco anos. Nesse tempo, você não cantou? Não. Eu só vinha ao Brasil fazer disco. Por isso que eu tenho mais tempo de disco, como ele disse aí, do que de carreira. De palco. Eu gravei muito antes de... Sempre que eu vinha visitar meus pais, passava por aqui e fazia a grande fase da elenco e a minha saída da Odeon, que era só Odeon, né? Você tem alguma saudade da Venezuela? Eu nem me lembro como é que era. Primeiro que eu fui numa época final de ditadura, né? Brabo, eu não me lembro. Do interior, bastante. Onde eu criei as meninas, morava na beira da praia, que é o Estado Falcão, uma coisa bastante distante de Caracas. Caracas, eu não tenho a menor noção de como seja, como esteja. Só para eu me localizar, a relação com o Gil foi pré-exílio do Gil? Foi pré-exílio, certo. Claro que sim, viu? Eu conheci o Gil, em 1966, ele, com Gal e Betânia, fazendo o mesmo festival. Perfeito. Ele me vaiando, inclusive, que eu venho e depois determinou que estava aquela música mole, não sei o quê, que era totalmente diferente do que ele fazia. E isso foi em 1966, em 1967, eu fiquei todos em 1967 com ele, todos em 1968 com ele. 1969 é que houve o grande rebú, a grande saída deles aqui. E para você, como é que foi esse período? Esse período foi conturbado, bastante conturbado. Mas, pelos meninos, eu não podia nem pensar. Imagina ir para a Inglaterra, fazer o quê? Nem pensar. E não tinha feito, mais ou menos, não havia um peso atrás de mim, político, como tinha em cima de Gil e Caetano. Você, falando dessa época, chegou a falar que a pessoa com quem mais você conversava era o Torquato Neto. Qual a lembrança que você tem do Torquato? É a todas. Fala um pouquinho dele. Torquato Neto é uma pessoa adorável, tirando os suicídios, que era a cada meia hora que a gente se matava. Eu achava ele o máximo, gostava da companhia dele, da Ana, a mulher dele. A gente saía muito, tinha muito carinho e a casa dele era muito gostosa, na ladeira de Tabajaras. Às vezes, ele vinha para São Paulo, ficava com a gente aqui no Danube, a gente não tinha apartamento ainda, porque os titulares, assim, os ricos da família, era eu e Gil. Quer dizer, o resto não tinha dinheiro, nem Gal, nem Torquato, enfim, aquele mundo de poetas. Então, nós éramos o centro aqui para eles. E como artista? Em São Paulo. Ah, como o poeta não existe. Eu estava cantando, no show, estou cantando para dizer adeus, vou cantar Eu Te Amo, que é uma canção dele com o Gil. Tem muita coisa do Torquato. Eu tenho intenção de fazer até a festa dele agora, começo do... Quer dizer, Nana, quando ele realmente conseguiu o suicídio finalmente, entre aspas, quer dizer, não chegou a ser uma surpresa para ninguém que convivia com ele. Ele tinha, como o Maísa, ele tinha dentro dele a morte. Compulso. Nana, você passou pela Bossa Nova, gravou discos, pelo Tropicalismo, mas não se ligou nunca a nenhuma... Olha esses movimentos. Por que isso? Essa coisa de uma intérprete... Porque eu acho que movimentos são coisas arriscadas e podem até ficar para trás. Já eu, sendo uma cantora solo, eu vingaria muito mais. Eu tive sempre como exemplo para meu pai, né? Sempre foi uma figura forte dentro da música, fazendo o que era dele, sem modismo. Isso eu acho que é importante. É aquele tubinho preto que você usa para batizar, para enterrar, para casar, para qualquer coisa. Então, é mais ou menos a minha carreira, eu me baseei na roupa da Piaf, que de qualquer jeito eu estou bem. É importante que eu interprete para vocês ou rir ou chorar. Você não está comemorando os 30 anos de Bossa Nova? Você está sentindo, assim, parte dessa comemoração? A Bossa Nova começou muito antes para mim, nem em casa, muito mesmo. Quando ela surgiu em disco, já era uma coisa muito forte na minha vida lá dentro. Como é que ela surgiu na sua vida? Ah, com o Tom, com o Vinícius. Quer dizer, você ser filha de Dorival Caymmi já é um grande prêmio de Deus, né? Eu tive tudo que é de arte na minha mão e tenho... Você sempre tirou isso de letra, né? Quer dizer, isso nunca deixou você... O fato de ser filha do Caymmi. Você sempre tirou isso com bom humor, acho ótimo. Quer dizer, isso nunca... É, educação... Aí vem a Minas Gerais. É minha mãe que não gosta de deslumbramento. A gente tem estrela da porta da rua para fora, para dentro. Mas são pessoas comuns. E esse mamãe nos educou assim aos três. Nenhum tem esse estrelato todo na cabeça, não. E todo mundo sabe que o papai é um rabo de cometa, né? Mas ele sempre foi muito simples com a vida dele. Tem as normas dele de vida. Nunca se deixou se influenciar com o dinheiro. Mas eu digo no seu comportamento como pessoa, tanto... Eu digo mais como cantora, ou seja, o sucesso... Essa coisa de ser filha do Caymmi, isso nunca deixou você preocupada? Essas pessoas estavam gostando por isso ou estavam ajudando por isso ou por aquilo? Eu nunca me parei para pensar, não. Porque sabe o que acontece? Eu tive a certeza de que cantava dentro da minha própria casa. Quer dizer, eu era muito solicitada por amigos de meus pais para cantar. E os amigos eram barra pesada, só tinha cobra. Assim, canta aqui, né? Aí eu olhava para trás, era maestro Belperac. Eu não sabia nem quem era. E, de repente, eu disse, meu Deus, esse homem é coisa pra caramba. É verdade, eu era muito menina quando já me solicitavam. Então, para mim, cantar, subir num palco, não tem esse mistério. E nem eu ia sair dali achando que eu estou com o rei na barriga. Eu vi muita estrela lá em casa, muita gente importante, muita mulher cantando bem. Como Elisete, Lenita. Você dá para se situar, sim, esse início da Bacanó, você falou no Tom, Tom Vinícius. Entre Tom e João, alguém começou antes ou foi junto? Quem começou a Bacanó? Foi o Tom ou foi o João Gilberto? Eu acho que, por causa de você, vem muito... Já o Dolores Duran e Tom Jobim já eram café pequeno antes do João Gilberto chegar de Juazeiro. Se não me engano, eu não tenho datas aqui, não leio nada sobre isso. Mas eu acho que eles começaram muito antes. Não sou especialista em música. O João se integrou depois, então. Eu acho que sim, porque ele morava no Rio há muitos anos. Mas o João sempre foi muito trancado, muito arisco, muito difícil. E o Tom já era mais da noite, era um pianista que ia ganhar a vida, na luta. O Tom está aí. Ana, o que é mais tensão, o que provoca mais tensão, na hora que você entra no palco para começar a cantar, ou está sentado em uma plateia para assistir um show de João Gilberto? Ah, eu ri muito nessa plateia desse dia, a última vez. Agora, se o meu show fosse assim, que eu já entrasse agregalhando, porque foi engraçado. Porque você atrai muito barulho quando você não quer barulho. É como eu, eu atraio garçom. Porque ele vem atrás de mim, que eu não abri nesse show. É verdade. Então, volta-me da pastel na hora que eu... Basta você falar que não gosta de uma coisa, porque ela surge, vendo que ele abriu a boca. Você está no restaurante e não aparece nenhum. Você está no restaurante e não aparece nenhum. Eu sei que na hora que o nego começou a cantar, caiu um espote. Deu uma microfonia aqui. Maravilha. Várias pessoas olharam para trás achando que era uma explosão, para você ver o que é você atrair. Mas ele deve ser muito dinheiro. Um jogo. Muito bem. Um dinheiro pra cacete, porque ele olhou, aplaudiu e continuou. Porque a multa... Quando a multa no municipal que ele teve, ele está... Deus me livre que ele levantasse. Mas antigamente ele parava numa situação dessa. Mas era cachê-miséria, não é? Agora é cachê por aquele porte, cachê-cerveja, meu filho, cobiçadíssimo. E tinha o Tom lá atrás também, que ia ser a surpresa da noite. Tem todos esses modinhos. Você disse que briga com garçom, briga com dono de bar, quando estão falando, enquanto estão servindo, você está cantando. Sempre foi assim? Ou você já teve que engolir sapo? Não. Não engolir sapo não. Eu batia. Desde jovem. Eu tinha uma faca uma vez enorme e disse, vou matar você. Ele cara, hoje eu acabo te matando. E eu era apenas uma crônia. Foi uma época da minha vida que eu tive que ficar no Rio, que eu tinha uma filha doente. Estava doente, precisava de uma assistência mais forte, eu não podia viajar muito. Aí ele me deu um emprego lá. Cantei nove meses. E todo dia eu pedia demissão. Um dia ele não quis dar um tal de Pierre, que era um cearense com a cabeça desse tamanho. Eu falei, Ananda, pede isso aqui com a safaca, leva lá, que ele vai lhe dar hoje a demissão e lhe pagar. Depois ele riu, mas na hora ele me viu na cozinha com um punhal, que eu vou matar você hoje. O cara aí ficou verde. O Ananda, qual é a cantora que canta bem, que você gosta de ouvir, brasileira? Ainda? Isaura Garcia é a primeira, né? Ainda. E jovem. Essa geração nova. Essa geração nova, eu vi pouquíssima coisa. Muito pouco. Eu acho que em termos interpretativos ainda tem... Eu não tive trabalho, que parecia ser um julgamento assim. Eu vi Adriana Calcanhota um pouco. Vi no People. Eu vi... Marisa Monte, eu não vi até hoje. O nego já disse que eu não falei, que eu não gosto, que eu não gosto. Eu tenho de nunca ver a moça cantando, nem mais velha, nem mais nua, nem mais pelada. Eu contei com ela na Odeon, escorada pelo Nelson Motta, e mais nada. Eu não sei que cantora. Eu vi Cácia Elia cantando uma canção na TV educativa. Eu também, que é mais que eu vi. E a Leila Pinheiro? Leila Pinheiro. Gosto da Leila Pinheiro. E a Cácia? Você gostou do que você viu? É impressionante, mas ela vai ter pouco tempo de corda vocal. Por quê? Eu acho que ela puxa demais. Se alguém devia avisar, dar um cuidado, não sei. Falta a mãe ali, né? Ela está forçando uma coisa. Mas tem talento? Tem talento, muito. Tem muito talento. O que você acha mesmo do ecletismo dessa? Doida formada. Para você dizer que ela é doida. Doida no mau sentido. Doida a usar a voz, você disse? Fazendo exatamente o que eu não posso. O que você acha desse ecletismo dessas novas cantoras? Ah, começa assim tudo, né? Depois acabam todas com o cantinho violão. Mas é bom, porque tem que ser assim. Se eu chamo a atenção, ou vocês nem olham, né? A verdade é essa. Então, nós temos que sair, como a Daniela fez. Ela se entregou logo e vamos fazer dinheiro, se der certo ou não. Ela é bonita, jovem, sabe dançar, tem uma formação de família boa. E ela sabe que se o samba da Bahia não der certo, ela vai pegar um cantinho violão, vai cantar o que ela quer. O que ela quer, ela já botou o Tom Jovim do lado, né? Você falou em fundo sobre a Daniela. Menos se ela canta bem ou não. Ela sabe dançar, mas ela sabe cantar. Mas eu não vi também, gente. Eu fui, não sei, eu não fui a show. Até acabei de encontrar com ela, que eu não conseguia o show. Porque a minha vida também é um sufoco de trabalho. Para sentar, para ouvir alguém, eu, por casualidade, vi o show do João Gilberto. Porque eu cheguei numa segunda-feira, e segunda-feira corri para assisti-lo. Mas eu não tenho essa sopa. Você gostou? Qual é a sua crítica do show? Eu sempre gosto. O lindo tudo. O repertório está imbatível. Ele canta Fernando Lobo como ninguém. Foi buscar no baú. Ele tirou... Assim, ele abriu o cemitério para as Nações Amigas. Ele foi buscar coisa que... Meu Deus do céu! Quem fez isso? Eu sei que nós estávamos todos assim. Quem fez isso? Porque a impressão que dava para aquela plateia ignorante é que ele ia cantar... Pobreza. Não. Teve gente até que disse que ele foi lá fazer o cuniquem, porque ele não queria mais saber do pato. Baixaria. Porque o João não deixa de ser um artista fantástico. Mas ele cantou o pato? Fantástico. Cantou. O que é para você cantar bem? Primeiro, para que eu saiba que você canta bem ou que não canta bem, eu estou te vendo ou não estou te vendo. Estou te olhando ou não estou te vendo. Chama-se a interpretação. Eu entro dentro da letra. Primeiro, boa voz, senão você está danado. E, segundo, colocação boa de ar. Sensibilidade é a primeira coisa. Não adianta você passar uma coisa que eu vou ficar olhando e comendo batata. O que faz você cantar uma música? Como uma música te agrada? Agrada pessoalmente? Primeira melodia. Melodia. Já deixei muita música de lado, bonita, porque a letra não era assim, entendeu? A letra é medíocre. Aquela coisa feita com três, quatro pessoas. Gente, quando mudar a letra, eu canto. Você faz letra, Nana? Não, eu só trabalho com música. Não sei. E a letra para você? Se pudesse ir acima de Vinícius, está bom. Está faltando boa letra. Sim, mas você já cantou compositores, digamos, abaixo de Vinícius. Eu sei. Claro que sim. E canções bonitas também. Eu gosto de como a Fátima escreve, como ela fala do desamor, que é ela. Eu gosto do jeito que o Dudu Falcão faz letra. Esse lançamento meu também é bem raspado, sabe? Uma coisa bonita. Em relação a sentimentos, o que a letra deve passar? Eu não sei qual é a intenção. Tem muita coisa. Pode passar amor, pode passar ódio, pode passar revolta, pode passar solidão. Tem tantos sentimentos bravos aí. Tem uma que passa tudo. Eu sei que vou te amar, por exemplo, que o Nego canta como se fosse uma coisa leve. Ela é pesada com ela carregar um caminhão desesperadamente. Você estuda, educa a voz, faz alguma coisa assim para manter, Nana? Eu tenho uma senhora de respiração. Agora fico sem beber a gelado. Eu evito falar em dia de espetáculo. Eu faço uma reclusão. Eu fico meio... Você tem algum ritual antes de dar um show? Eu, se pudesse, eu não faria nada. Porque tudo que a gente faz é nocivo. Se estão fumando muito, eu apelo para o uísque, apelo para a Hadescoff, que é o uísque com café. E é um purgante você beber sem essa intenção. E eu que adoro bebida. Então, esse recurso é o último que eu uso. Eu não gosto de usar. Tem que usar em casa noturna pelo cigarro. Porque por mais que se peça, não adianta. Mas antes... Posso? Eu não sei se você disse, mas por que você disse que você é a cantora dos neuróticos? É. Porque são essas letras. Porque quando eu abro o camarim, que o povo entra, eu disse, meu Deus, que show maravilhoso. Eu chorei. Ontem eu disse, meu Deus, você me lembra, mamãe. E você gosta disso. Não, é questão de gostar, mas não era a minha intenção que você vá um show ver. Eu saí lágrima. Porque não fui eu que fiz a canção. Eu apenas escolho e interpreto da maneira adequada. Não sabe? Porque eu trabalho a letra, eu estudo muito a letra. Eu vi muitas delas sendo feitas. Então, eu tenho todo um envolvimento emocional nelas também, né? Então, eu... Agora, o fato de entrar no camarim e dizer, o seu show estava maravilhoso, você cantou divinamente bem, mas eu chorei, que ele é uma louca. Bom, desabafa, pelo mesmo intenção. Eu gostaria que fosse diferente. O que você gostaria? Você preferia um outro tipo de identidade do público? Claro que sim. Eu não canto isso só porque quero. Deve ter o lado meu, português, italiano, sei lá, essa mistura de raça que a gente tem. Que forma esse... É uma espécie... Isso é simpatia. Isso me cansa, isso me dilacera a interpretação. O que você preferiria que prevalecesse nos comentários das pessoas a respeito dos seus shows? Não que não chorassem, né? Mas, assim, chorar é bom, porque para uns é até bom. Porque tem gente que tem dificuldade no tal de chorar, eu não tenho dificuldade de botar para fora qualquer coisa. Ela pode me fazer um dano terrível, mas ela engasgar daqui não fica. Por isso é essa fama, né? Ô, Nona, mudando um pouco de assunto, de vez em quando surge essa polêmica, né? E agora surgiu com a Bete Faria na Veja, né? Discutindo a maconha e tal, né? Eu queria saber se você acha que a maconha devia ser proibida ou não, que é a discussão que a Bete Faria começou. Olha, eu não tenho ideia desse assunto em relação aos outros. Eu tenho bastante problema com a maconha. Eu não gosto, não acho legal. Para mim, qualquer fumo é proibido. Mas a maconha faz um dano enorme. Eu tenho um filho que precisa da memória com urgência, porque os anos estão passando, vai fazer três anos do acidente. E o João é maconheiro, entendeu? Desse tipo, assim, de achar o prazer da fuga que a maconha dá. Dá uma espécie, assim, de cara meio imbecil. É uma coisa que... As experiências que eu vi, que eu tenho com maconha, são as mais bobas possíveis. E como é que você age em relação a isso com os seus filhos? Com o João Gilberto, eu seguro que eu posso. Como ele está sob domínio médico e meu, eu tenho que se ver lá. Porque ele perde a memória. Quer dizer, perde. Ele não adianta o que nós estamos pretendendo, que é ele recuperar o que perder. Mas qual é a sua postura com os seus filhos em relação a isso? Você reprime? Os meninos nunca tinham problema. Você desaconselha? Não, não é essa você. Não, dentro de casa. Você acha que ele ia ser proibido ou não? Quer dizer, legalmente? Não, legalmente eu deixaria passar. Eu não proibia maconha. Eu não sou de proibir nada. Não acho que proibir seja palavrão exato na mágica ambiente distorcida. Deixa fumar até entupir. Eu já comprava assim uma pacoteira e deixava. Se meu filho não tivesse esse problema, minha cabeça não ia para esse lado de proibir. Eu acho muito forte proibir. Mas em outras pessoas que você viu usar, você acha que causou dano, assim, artistas, etc. A maconha, não digo cocaína. Eu sei de pessoas que, por exemplo, ficam meio abestalhadas, que precisam na hora e na hora estão inértes. A maconha entorpece. Ela põe a pessoa mesmo sem ação. Eu já vi bastante isso na minha frente. Relaxa. Ela é improdutiva, de certa forma? Ela é improdutiva. Ela dá uma liseira, ela dá... A pessoa fica mais ainda dendê, como diz. Mas o álcool também não dá? Hein? O álcool. O álcool. O álcool que detém o fígado nela. Você não pode ficar... O cigarro, aparentemente, não te causa tanto dano. Vai ser uma coisa com o tempo. O álcool não. Bateu, valeu. É porrada. Você toma mais de três doses além do previsto. Pum! Você continua bebendo em quantidades industriais? Eu nunca bebi em quantidades industriais. É história? Eu gosto de bebida, eu gosto. Adoro ver garrafa e adoro bar. E porque meus filhos me davam trabalho do inferno, porque a casa tinha que ser deles, eu me limitei a vida inteira a ter meus amigos em bar. Então, eu tenho 22 anos de Antônios, na varanda, odeio com os amigos, ia para lá. Quer dizer, uma vida sempre em bar. Porque ficava entrevista... Você diz que a sua vida particular é na rua, para não atrapalhar a vida com seus filhos? Exatamente. Sempre foi na rua. E continua isso? Isso acabou com meus casamentos. Continua. Acabou os casamentos. Mas também começam outros no bar. Também. Quantos casamentos? Sai um, entra outro. Os filhos continuam com você, né? Dois que ficam comigo. Agora tem mais neto. Depois de dez casamentos, você se sente ainda romântica? Você continua? Eu não toparia casar de novo. Agora acho que eu estou... Estacionei mesmo. Não tenho mais gás para essa coisa. E depois o homem tirou o suco. Não é, não é? O Gilberto já acabou com o que restava. Só entrando nessa questão afetiva, você realmente teve um caso com o Jack Hicks, que era um piloto de Fórmula 1 de um apuro técnico enorme e tal. Todo mundo que gostava de Fórmula 1 citava muito o Jack Hicks. É o belgo. E o piloto belgo. Você chegou a namorar o Jack Hicks? É um pouquinho, não foi muita coisa não, porque a corrida passa logo. A corrida. Depois a gente ficou de... É verdade, a gente ficou de se encontrar na... É, eu namoro de Fórmula 1. Quando falo assim para a Europa, eu já me repito, eu fujo de estrangeiro. Eu sou daqui mesmo, não saberia morar em outro lugar do mundo. Você tem boas histórias com estrangeiros? Só um minutinho. Tenho. Antes de você. Antes de você. Responde-se, pegou todo o Aymar, registrar a presença de mais um convidado no Roda Viva, que é o Jean-Yves Neville, da revista Qualis. Por favor. Você riu, porque deve ter tido alguma boa lembrança. Não, porque eu já me casei com um venezuelano. Depois me casei com um catalão. Catalão? Catalão. Esse deve ser bom. É verdade. Ana, você se casou com algum bissexual? Ah, eu não mandei examinar, não. Tem gente que fala de vários dos meus maridos. Mas eu não sei se... O Cláudio Nutt, por exemplo, até hoje, nego duvida. O Cláudio é uma moça. Parecia o Jesus Cristo. Eu realmente, quando acordava, parecia que eu estava dormindo com Jesus. Tinha essa impressão. Ana, ele tinha quase a idade da sua filha, né? O Cláudio tem 35 ou 36, eu acho que ela tem 30. Então, como é que era essa convivência, assim? Ele não era mais próximo dela, de alguma forma? É, podia até ser, mas na cabeça do Cláudio era mais para a mulher velha. Ele não tinha... É, não tinha essa coisa, assim, de... Ele não separava. Não tinha saco muito das minhas filhas, não. Foi um grande amigo dela durante cinco anos. Foi um grande pai. É? Um grande pai. Você chegou a declarar que ele foi o marido mais maduro? Foi a pessoa que mais me ajudou em função do relacionamento meu com filhos, na época mais conturbada que a adolescência, que é a pior, né? Que eu saía de um para o outro com uma violência enorme, que eles eram todos escadinhas. E isso cansava. E o Cláudio, nessa hora, fala com ele, pelo amor de Deus. E os seus filhos transavam bem nessa coisa? Receitar algum passar a me conhecer? Seu namorado jovem? Não, o Cláudio foi a segunda pessoa a viver comigo depois do pai deles, que primeiro foi o Gil, depois foi... Aliás, o Gil não viveu com meus filhos. O Gil vivia no Rio de visita. Quando ia para o Rio comigo, ele ia para a casa de Belina com as meninas. Ele aproveitava, via as filhas, eu via os meus. E o ponto era que em São Paulo arrecou. A família do Gil tinha alguma bronca de você? Ai, queria me ver morta, pisada na lama. Ele agora conseguiu. Porque ele saiu com Belina esperando o neném, no último mês. Ah, eles achando que você... Que eu tinha forçado alguma barra. E eu estava na casa de meus pais. Mesmo que o Gil quisesse que a gente morasse junto naquela ocasião, eu não tinha meios, eu estava com um filho de seis meses ainda. As duas meninas pequenas e recém-chegada da Venezuela. E era assim, um rebua mesmo. O que eles fizeram concretamente, os pais dele, em relação a você? Os pais dele mandaram matéria paga para todos os jornais, de São Paulo e Rio. Sérios, me chamando de tudo que tinha direito. E drogada, que eu vivia drogada, que eu vivia bêbada. Enfim, essas coisas que fazem. Naquela época, mais do que nunca, a Sagrada Família virava as costas. Até provar o contrário, se passaram 20 anos. E um belo dia, eu fiquei sabendo que o doutor Gil, que foi autor da matéria, escreveu para meu pai e depois pediu para se encontrar com meu pai. e meu pai se recusou, porque o mal já estava feito. Porque a família sofreu o que eu sofri, porque meus filhos viriam a sofrer. Isso já estava, já tinha sido registrado. E só para um jornal de São Paulo, porque os outros se recusaram. Ele, ao fundo, avisou a meu pai e se segurou. Um jornal daqui saiu. Deve ter alguém que tenha isso no arquivo, mas foi bastante duro. Essa canção que o Gil fez agora para o teu pai, foi assim uma espécie de quê? Reconciliação? Não, isso não, porque nunca, nunca em um só momento, nesses anos todos, com exceção do tempo que ele ficou na Europa, nós nos separamos de Gil. Nós, quando eu digo papai, eu, Dori e Danilo, não, nem um pouco. O Gil na família sempre teve um maior conceito, nem pensar. E nos aproximamos mais com a morte de Pedro. Não, quando o Gil gravou Marina, assim, num ritmo mais acelerado, eu soube que seu pai ficou louco da vida. Não, papai, não. Não? Não. Ele não gostou muito, ficou meio roqueiro, assim, tal. Não, que nada. Acho que... Não? Não, acho que não. Papai é muito boa maré nessa história. Boa maré. É. Dizem que existem três velocidades, né? Devagar, muito devagar e Dorivacaíno. Quase parando. É essa mesmo. É essa mesmo. É. Ah, daí ele gosta que canta. Agora mesmo que o povo todo cantando, minha jangada vai sair para o mar, num ritmo de trio elétrico. Ele tem que achar, é bom, deixa ele. No caso dele, não é a maconha responsável pela velocidade. Não. Água de coco. Não, papai não sei. Para mim, acho que ele anda fogo de escondido. Se drogando. Mas sabe que o pai da Rita ali, quando ficou mais velho, começou a fumar maconha. Vai ver que... Será? Aí você joga o papai deitado numa rede, nunca mais levando, né? Eita, Neza. Ô, Nanã, como é que é a história dessa frase? Essa frase que você disse uma vez, comprem meu disco, me amem, mas me deixem só. Eu disse isso? Isso. Então, onde foi que eu disse isso? Depois alguém copiou numa campanha. Essa coisa da... Não me deixem só. Essa coisa de como lidar com a fama, ou com os fãs, ou com as pessoas, enfim. É, não sei por que eu disse isso, não. Mas é um grande motivo. Não me lembro. Não me lembro mesmo. Porque você chegou a anunciar que você ia parar de cantar em 91. Eu li uma entrevista aqui. Isso, em 87. E você, em 91, abandonaria a carreira, queria morar no mato, compor... Não, não é questão de abandonar a carreira. Eu acho que a gente chega num momento que tem que fazer um pouco menos de trabalho. De todos vocês, a intenção é essa. De fazer o mínimo possível. Porque a carreira da gente é uma quadra viva. É isso aqui. Você sai de um estado para outro vertiginosamente. Eu, quando começo a sentir o clima de Manaus, já passei para Cuiabá. Isso tem sido uma tônica na minha vida. Então, a minha intenção, quando eu disse que queria parar, era essa, plantar alguma coisa e ver crescer. Porque já era a hora. Então, eu disse, bom, ai, que 50 anos vai ser lindo. Eu vou fazer isso, vou colher alface, passarinho. Não, nada disso. O João levou uma trombada, quer dizer, um filho irresponsável, e voltou a minha vida para trás. Quer dizer, mesmo que eu quisesse, querida, o sonho acabou. É difícil ser mãe, mulher e cantora? Não tenho dúvida. E eu não criei os meus em creche. Não criei os meus naquela época, não. Eles foram para o jardim da infância, 5, 6 anos. Então, isso é batalha dura para criar filhos. Eu imagino o que as mulheres e homens estão passando hoje com filhos. Você disse uma vez que você é a única cantora com filhos, né? Ah, uma das... Pô, que fez assim, uma carreira com filhos. Criou os três filhos. Criou os três filhos. Mas tem a Baby Consuelo, com o Dobres. Mas ela veio muito atrás de mim. Ela veio bastante depois de mim, quando ela apareceu. Os meus filhos estão 30 anos, o outro tem 29, o outro tem 26. Por que você acha que as cantoras brasileiras não têm filho, geralmente? Eu fiquei vendo assim pelas amigas de minha mãe, pelas cantoras da geração do meu pai. Elisete tinha um só, Isaura tinha uma só, Emelinha era um adotivo, Marlene um adotivo. Eu fiquei vendo assim, um histórico de mulheres com casamentos e filhos. Poucas saem com esse rabo de foguete. Você acha que existiu uma fase, agora há pouco, na música brasileira, de uma certa... Prevaleciam cantoras, digamos, homossexuais, não é? Você acha que havia uma certa barreira para quem não fosse, um boicote? Ah, primeiro que é difícil não saber, saber, adivinhar, não sei. Você sabe que eu nem percebi isso, mas é verdade. Tem uma porção de colega aí. É, tudo bem. É verdade, tem esse esquema dos anos, de uns 25 anos para cá, o homossexualismo. É isso mesmo, pode ser que seja isso. Para você, você não... Não, para mim é diferente, são todas grandes amigas minhas, vivo com elas divinamente bem. Não, digo... Porque, aliás, eu não acho filho um bom negócio, nem ser mulher um grande negócio também. Você nunca sentiu assim, que a tua carreira tivesse algum prejuízo por causa de você não ser desse grupo? Olha, qualquer prejuízo que minha carreira teve, foi porque a cabeça das pessoas queriam mais dar filha do Dorival Caim, do que ela podia dar ou não dar. O julgamento, já me julgar antes de eu abrir a boca, que é muito do brasileiro esse. Você, antes de provar o feijão, você diz que está salgado. Então, você não sabe como é uma tal coisa, e você já está fazendo uma dissertação sobre esse assunto, sem o menor preparo. Era a relação... E a mim aconteceu muito isso, por ser filha de Dorival Caim, e Dori deve ter sofrido isso, o Danilo também. Mas o que podia dar como cantor, ou como repertório, ou como pessoa? Como pessoa, como cantora, como tudo. Você sabe que o Brasil é assim. Basta ser filho de, para você ser mais questionado que o outro. E eu não vim, não sou retirante, não vim do Norte nem do Nordeste, entendeu? Eu nasci no Rio de Janeiro, onde saía tudo. Então, eu não estava... Esse deslumbramento que você me perguntou no começo, eu não podia ter, porque tudo aconteceu na minha casa. Quando não acontecia na minha casa, acontecia na casa de amigos de meu pai. Entendeu? Eu estava assim, então eu não tinha, não vim com a mala no ônibus São Geraldo, ávida por sucesso, nem queria uma casa, uma cobertura na Vera Soto. Nunca foi meu lema. Não, sempre quis minha casinha, fazenda lá com meus pais, minha família, bastante diferente. Claro, por favor. Você é carioca. Sou do Grajaú. E filha de baiano e mineira. Exato. O que cada uma dessas três pontas, Rio, Minas e Bahia, representa para você? É, na música é tudo, né? Porque eu peguei um pouco lá do Minas, um pouco lá do Bahia. A intenção é não deixar que o repertório do papai se dilua. Peguei tudo, as manhas todas de baiano eu tenho, as manhas todas de mineira eu tenho. Trabalho um pouco em silêncio, aprendi a ficar calado em certas situações. Isso vem da minha mãe, essa história, contar dinheiro atrás da porta, não confiar muito em banco. Você tem contado dinheiro atrás da porta? Aí foi fugindo meus filhos. E lá do Bahia? E o baiano? O baiano tem a dolência, tem a preguiça, bastante, tem um lado do meu pai, não gostar de sair de casa, gostar muito do seu canto, da sua gaiola, né? E tem todo esse lado dele, eu captei. Aliás, todos os filhos são assim. Infelizmente, ninguém é muito chegado a sair, a grandes festas, eu estou muito reservado. Os filhos são mais ligados à baiana idade ou à mineira idade? Os filhos? Não sei. Danilo é muito mineiro. Danilo é bem a mãe dele. Não, os seus? Os meus? Ah, os meus não. Os meus já são de outro lado. São bem cariocas. Mas você estava dizendo dos irmãos. É, os meus, eu pensei que eu estava falando dos meninos. Dori já é mais homem do mundo. Dori aqui, teve uma certa hora que parou a vida para ele, se ele continuasse no Brasil, ele não ia porque grandes orquestras não se usam mais. Agora você pega um teclado e as pessoas, ai, que bonitinho, faz som de bateria, som de pistão, som de flauta. Essas vergonhas do mundo atual. O Dori lá está trabalhando com orquestra, já é uma tesão que ele tem, telefona contando as coisas que fez com esse Jones. E Danilo foi o último a sair do casulo, porque ele ainda, se não é a terapia, se não é uma boa análise, ele ainda ficava ainda com a timidez segurando. ele é muito tímido. Mas agora ele tomou. Você também fez terapia há muitos anos? Fez com o Inês Bezuchê. Porque eu não tinha noção de criar filho, eu não sabia o que era filho. Até parir a barriga linda, fazer um enxoval, tudo isso é um sonho. Depois que se apresenta aquele troco, já dando problema com cinco anos... Mas pelo visto, o resultado não foi, quer dizer, você acabou de dizer que criar filho, que filho não é um bom negócio. É muito cansativo, não, você se acaba. Então a terapia levou você para o... Não, você é um reconhecimento. Eu antes não diria isso para você. Hoje digo a você que se tivesse, não teria nenhum. Eu seria igual minhas colegas de profissão. Nem pensar. Criava um cachorro lindo. Fazia um zoológico. Eu e o Fasano divina. Comprava os bichos do Fasano. Fazia qualquer negócio. Cheio de homem a casa. Entendeu? Filhão. Você fez uns anos de análise? Fiz onze. Porque eu faltava muito também pelo meu trabalho com o Inês Bezuchê. Fiz em grupo. Nanã, você estava me lembrando que era mais ou menos... Nanã, você chegou... Posso? Você chegou a proibir o teu filho João Gilberto de seguir a carreira artística? Não, ele cantou comigo o primeiro ano. Então, mas alguém me disse uma vez que você não queria que ele fosse cantor. Não existiu essa história? Não, não, não. Imagina, se eu não quisesse, eu não teria levado ele para o Deon para gravar comigo. Pelo contrário. Mas você teria retardado esse começo assim? Não, ele não tinha. Ele nunca mostrou dom em nada. Ele não quis estudar desde o primário que eu estou tendo problema com o João Gilberto. Em colégio, coisa... Ele é um menino, entendeu? Dos anos rebeldes. Ele é bastante difícil. Você acha que pode voltar a cantar? Pode vir a cantar? Não sei por quanto a trastotomia que ele fez, com o mundo de remédio, com o mundo de coisa, a voz que eu ouço ele falar e que eu ouço ele cantar em casa não é legal. Eu agora já não teria... não botava a mão por ele. Você diz para ele que ele não é legal? Ele sabe disso. Eu falo para ele. Eu falo. Não falo porque é verdade quem diz é mãe. Se a mãe não diz, aí é... A mãe tem que voltar a fazer terapia. Eu tenho que dizer essas coisas para ele, para ele evitar de fazer. Mas assim mesmo, ele insiste. Dizer que você podia me pôr no seu show, podia fazer, ele está ainda... É difícil. Você, quando o filho retarda por acidente, é muito difícil. A barra é pesada. Não, mas só voltar. Você acha que toda essa tecnologia na música, de sampler, tudo empobreceu a produção musical? Tranquilamente. Como agora vocês estão pedindo compositor, música bonita e coisa boa, nessa geração vai ser um pouco difícil. Você não está encontrando nesse pessoal novo repertório para você? Nem para mim, nem para ninguém. Não sou eu, não. Mas aqueles dois compositores, os compositores estão compondo mal? São os filhos dos hippies, ninguém estudou nada. Então, hoje em dia, estão sentindo falta de estudo. Agora vai ter que parar tudo para estudar. Os três irmãos, você foi a única que não desenvolveu a composição também. Você compôs pouca coisa. Porque eles falam ter filho bem tarde, meu amor. Imagina fazer música na minha casa. Agora, quando eu disse que ia largar tudo, eu ia fazer música. Mas você tem vontade? Mas eu morro, fico engalada para fazer música. Você tem talento também para isso? Eu fiz, eu fiz várias músicas. Eu sei que fez algumas, mas não é à toa nem que você trabalha. Eu sei se eu tenho talento, mas eu queria, mesmo que eu não tenha, vou abortar meu talento, eu tenho que jogar isso fora. Você estava planejando, então, trabalhar nisso? Sim, não quis ninguém cantar, ótimo, canto eu. Mas eu queria fazer, eu tinha o prazer de fazer. Você falou agora há pouco esse negócio que as pessoas esperam mais de você. eu vejo, quer dizer, eu não vejo ninguém dizendo que você é uma má cantora, eu vejo todo mundo falando assim, ou que você é uma grande cantora, ou que você é a maior cantora do Brasil. Não é difícil. As pessoas dizerem, não conseguem dizer não, ela é uma péssima cantora, ou má cantora, nem razoável. Ou é grande, ou é a maior de todas. Então, você não acha que faltou um pouco de máquina para você deslanchar também? Talvez porque eu tenho rejeitado a tal da máquina. Eu sempre rejeitei muito a máquina. O que você rejeitou? Por que você é filha do Orival Cayenne. E eu, desculpa, porque você queria fazer o que você... em que tinha uma máquina disposta a investir em você e você recusou? Quando foi isso? Ah, olha, se todo produtor que entrasse no estúdio, se eu fosse fazer o que ele queria que eu fizesse, eu não teria a crítica especializada de música me enaltecendo tanto. Eu não teria o repertório que eu tenho hoje. Eu teria estado no modismo, que ele perguntou. Eu teria estado nos movimentos todos de música no Brasil, tropicalismo, bossa nova, mal, mel, mil, não. Alguma gravadora já tentou mudar seu repertório? A primeira coisa que elas fazem é mandar um produtor desavisado conversar comigo. Aí eu topo ele a tiro. Você sempre produziu seus discos, não foi? Pelo menos no começo? Sempre. Sempre. Quando não produzo sozinha, eu chamo o Milton, o Milton me ajuda, o Danilo me ajuda, Dori me ajuda. Eu tinha Dori do meu lado, gente, até Dori caindo do lado. Para que eu vou pedir mais alguém? Ficava na porta bebendo. Vamos falar um pouquinho sobre a sua carreira. Você sempre disse que sempre fez o que quis, tanto a nível de repertório, shows, interpretação, etc. Que balanço você faz hoje na sua carreira? Como é que ela está hoje? O que você está fazendo? E se valeu a pena essa intransigência, vamos dizer assim, no bom, no mau sentido, enfim, de fazer sempre o que você quis? Primeiro, valeu a pena, não tenho a menor dúvida que valeu a pena. Segundo, hoje falo em Custódio Mesquita, uma das pessoas é graças a mim. Tem muita gente na canção popular que já mataram e morreram, eu estou conseguindo segurar, porque a memória é muito curta. Isso é uma das coisas mais importantes que eu tenho feito, é isso. É não deixar o passado ficar tão passado assim como deixa. A Bete cuida lá do samba, que é cartola, entendeu? Outros compositores da pesada, famosos e bons, como Alcione, enfim, elas não deixam cair desse lado a música brasileira e eu da minha parte aqui não deixo cair a outra, né? E a carreira como vai? Quer dizer, o momento em que você ficou sem gravadora, inclusive se lamentou disso no Brasil é assim, as pessoas quando ficam velhas não conseguem. Mas eu estou sem gravadora. Por que você saiu do Odeon? Eu saí porque estava discutindo o royalty na ocasião com os diretores, meu advogado do Odeon, eles tinham, eles queriam me dar um royalty que não era padrão normal e começar a me pagar o padrão normal a partir do segundo disco. Eu falei, olha, eu fiquei louca ainda. quantos anos você ficou lá? 27 anos. Eu fiquei na Odeon tanto tempo. Coisa de ver assim, 27 anos. Não, isso eu saí duas vezes do Odeon. Com o casamento, eu comecei com a Calanto com o meu pai. Em 61, né? Em 61, né? Não é isso? É. E depois eu voltei para o Odeon, voltei para o Odeon no auge do Odeon, quando estava a Clara, quando estava a Milton no Cimento, o Javan, tinha um casto invejável. E agora, três anos atrás, quando eu comecei a discutir com o Odeon sobre o problema de royalties, sobre o problema de contrato, o João sofreu um acidente. Eu aí não me cuidei mais de gravadora. Fiz dois discos nesse intervalo, que é o da família Caim Montre, na Suíça, e fiz uma lembrança de 25 anos de carreira para a Sony Music, que é o que está rodando aí. Até o Clodovil estava há pouco tempo mostrando uma série de academia da música brasileira. uma série de discos. Aí eu fiz para relembrar os 25 anos e cantar compositores que eu não podia gravar. Qual o teu melhor disso? Com alguma esperança de ganhar o Grêmio? Quando houve com o Wagner Tizzo? Ah, claro, a gente sempre tem. Imagina, você ser indicada para o Grêmio, eu e Wagner. Claro, a gente não abriu o Champagne antes, mas estávamos os dois, assim, ávidos. Primeiro que é subida em vendas é uma coisa brutal. E falado no mundo inteiro. Qual é o efeito da indicação? É um efeito imediato? Quer dizer, existe uma resposta consequente? Não, não tem uma resposta. Tem depois que você ganha. Qual é o teu melhor disco? Qual é o disco que você gosta mais? O que eu gosto mais é um da Cid, que é o que está o beijo partido, o solo, que meu pai diz atrás andei por andar, andei, e todo o caminho deu no mar. É o melhor que você já fez. O que eu gosto é, o que eu mais sinto, que o Milton faz o contracanto de ponta de areia. Eu acho o repertório imbatível, as orquestrações muito bonitas. E o outro com o César, que foi uma coisa assim que eu tirei... O Voz do Suor. O Voz do Suor. Como é que você vê o CD hoje nessa coisa de preservar o seu passado? Ah, lindo. Isso é... Nunca pude imaginar com tudo que eu tenho assim de aquariana, de olhar para frente, de achar que, poxa, surgiu uma máquina dessa como CD e revisando tudo. É preciso muito dinheiro, porque eu, pelo menos, tenho discos que eu olho para a capa e fico dolorido, né? de minha coleção de Sinatra, por exemplo. Eu fico meio apaixonada de abrir mão, mas vai chegar o momento que a gente tem que ser prático na vida. O CD foi a coisa mais bonita que eu podia ter feito. O som é maravilhoso. Então, no ano que vem, parece que a Odeon está querendo lançar naquela coleção dois em um, dois álbuns seus em CD. Você está sabendo disso? Não, não estou, não. Se vai fazer, ótimo. Não, porque só fazem isso depois de morto, eu viva. Vai ser um show. O bebê, por causa disso. Você vai querer interferir de alguma forma? Hein? Porque são dois, são repertórios de dois discos num CD só. Você vai querer interferir de alguma forma? Não, eu nunca interferi. A Odeon já é mestre em fazer isso. Eu tenho coletânea já da Odeon várias vezes, já fez isso comigo. Porque basta sair um disco novo que as gravadoras fazem isso. Eu já tive em várias gravadoras, como a RCA, como a Cid. Não, não atrapalha porque o público não se engana. Quando gosta muito, as pessoas vão conferir para saber se o repertório não é o mesmo. É como eu, quando compro Pavarotti, não caio assim. Você só gosta de ópera. Eu gosto muito. Clássico, em geral, eu sou apaixonado. E canalizada para a ópera também. Qual é o disco brasileiro que você compra ao CD brasileiro? Olha, tem muita coisa. Instrumental, muito. Eu comprei Rafael Abelo, Paulo Moura, muita coisa. Dupla Caipira você comprou? Não. O que você acha? Só um pouquinho sobre música caipira. O que você acha dessa? Gente chata. Eu não sou nada de alguma coisa para achar. Pergunto eu a você. Não, não sei. Você é entrevistado. Eu não gosto. Eu também não. Não, não. Não, não compro. Eu gosto que eles ganhem lá o dinheiro deles, cada uma para a sua casa plantar seus tomates, suas batalhas. O Santos estava certo ou estava errado? Não está certo no que ele falou. Eu não vou assinar embaixo. Não tem nada contra que as pessoas ganhem dinheiro e tudo isso. Agora, massificar rádio e televisão com isso é um absurdo. Estamos aproveitando uma situação como tudo, né? É uma música sem qualidade, você diria? Não tem nenhum, não. Eles mesmos vão chegar uma hora que vão ter que sacudir o baú. Porque não dá. São dois, três acordes. Exatamente. É como o mau rock, né? O rock ruim é duro. Que também durou um pouquinho já... Já caiu. E o Brasil tem rock bom, você ouve? Rock brasileiro? Tem, o Paralamas é bom, o Legião é boa. Lobão. Lobão tem algumas coisas que eu gosto. Gosto. Titãs. Eu vou assistir sua amiga deles. Titãs eu acho muito escandaloso, muito barulhento. Não, eu prefiro mais o rock de Paralamas, mais dançável, ultima a minha cabeça. Eu já botava uma velha agora, tá com a bichada com o rock. Falando do teu gosto. Meu remédio pra dor de corno sempre foi um litro de uísque e a coleção de discos de Nana Caim. Maravilhoso. O que que Nana Caim toma quando tá com dor de corno? Sinatra. Sinatra? Sinatra. É? É. Eu vou chorar aquele velho, quanto mais velho, melhor. É. Largo tudo. Sou louca por ele. É só ele, eu moro dizer, mas bota aqui as minhas negras todas, que eu tenho uma coleção de um negrola encablanada todas. Música francesa, não. Francesa, Léo Ferrer. Você falou de piaf, não tinha. É, piaf. Piaf nem tanto, porque as músicas comiam batidas. Mas, breu também, eu ouvia muito. Mas o que eu mais gosto da França é Léo Ferrer. Elis Regina, você gosta de escutar? Não, eu sou há muito tempo, Elis. Você gostava? Muita coisa, eu gostava. Não dela, mas do que ela cantava. Dela com pessoas, você não gostava? Não, tive pouco trato e foi bastante duro, nós duas, foi uma braviza. Não, porque eu era amiga de Ronaldo, envolvia casamento, Elis misturava muito a estação. Ronaldo e Elis misturaram muito o meio de campo. Tinha senhor de você. E aí eu saía fora, não, eu era amiga de Ronaldo, como era amiga de Miele e Anitta. E os casais se encontravam, ela era casada com o Ronaldo. Quando as brigas surgiam, entravam os amigos no bolo, Elis resolvia botar todo mundo no milho, crucificar. Isso, isso, até que ela veio para São Paulo de ver, nunca mais, só vê a gente de vez em quando. E eu me lembro, uma vez que o João Gilberto estava no programa dela, eu fui meio vetada, eu fui meio mandada embora. Como foi a sua experiência em TV? Você teve um programa? Eu tive um programa. Como é que era isso? Que TV era e como é que era o programa? Em São Fernando, canal 6, TV Tupi. Quanto tempo? Até casar. Minha carreira durou nove meses. Você tinha jeito para coisa? Para entrevistar? Eu acho que não tinha muito, não, porque as pessoas que eu levei, Valzinho, Vádico, quer dizer, não tinha os compositores da pesada, que eu não ia dar o menor de bola. Quando foi? João Gilberto. Você levou Vádico à televisão, é isso? Eu levei. Muita gente da Canção de Nana. Já muita. Trilho da Quitã. Tem alguma coisa? Meu aniversário de 15 anos foi uma coisa linda, porque eu tive João Gilberto, Silvia Teles, Valperac, Lenita, Bruno, o Trilho da Quitã cantando lá em casa para mim. Foi uma festança. Porque sou eu e meu pai, né? Faço 29 de abril, papai é 30 de abril. Então, meus 15 anos foram uma coisa assim, do outro mundo. Eu fiquei fascinado de ver esses astros todos cantando. Você nunca mais fez TV? Eu faço TV só assim, nessa base em entrevista. Eu condeno muito a televisão feita no Brasil atualmente. Você não gosta? Não, não acho muito. Condena que você tira. Não há musicais sérios. Até o último homem que tentou fazer isso e fez bem foi o Vanuti. E esses clipes, essas coisas que passam na televisão? A MTV, a MTV, a MTV, né? Eu não vejo quase nada, mas 70% é de estrangeiros, né? Você fez um ensaio. Não são feitos com brasileiros. Sempre dizem que é muito caro, a gravadora tem que estar por trás, não sei quem tem que estar por cima, outro tem que estar por baixo, é muito dinheiro, você fica olhando, para no tempo, você fala, foi um prazer, até logo. Você fez um ensaio aqui para a TV Cultura esse ano. Você não gostou? Não, mas esse tipo de coisa eu faço sempre. Nunca me recusou a fazer. Não, mas é que você disse que não tem coisas boas na TV. Sim, mas aí isso fica sempre na cultura e na TV educativa. Quer dizer, que não acontece nada. Os músicos ganham muito pouco. Os programas são uma vez por ano, por exemplo. Não tem uma coisa, se diga assim, mensal, ou uma coisa assim, show e tal. Não fazem, porque sempre há verba. Não tem verba, não tem isso, não tem aquilo. E rádio? Rádio eu acho adorável, é a coisa que eu mais ouço, é rádio. E agora eu descobri até que tem uma rádio que só toca clássicos. Você toca na rádio? Ouço muito. Você toca na rádio? Você? Eu, pouco. Quer dizer, lá no Rio, tenho noção de quanto, porque vem pela sua símplica. Mas não tem muita execução. Tem na hora que não é nobre. Na hora nobre, não sou eu. São as vendas, não é? As chamadas de vendas. Quando a máquina está atrás para pagar para que seja tocado. Por essa razão, eu não... Respondendo a pergunta... Vamos apimentar um pouquinho. O Caetano Veloso escreveu agora, no Globo, na ocasião dos seus 50 anos, uma definição a seu respeito que eu queria que você analisasse para mim, se você concorda ou não. Ele diz, Como pode alguém ser tão vulgar e tão nobre ao mesmo tempo? Hoje ela ainda xinga, ainda grita, ainda mente. Mas já é tudo uma auto-paródia feita por uma mulher capaz de grande serenidade. É, isso é verdade. Você é nobre, é monarquista? É, não, pelo amor de Deus, parlamentarista. Não, do Caetano isso aí, da mentira, essas coisas são... É a mentira para mim mesmo, de que está tudo bem, que as coisas vão mudar. Mais ou menos nesse sentido, eu acho que a coisa foi escrita. E essa coisa de eu morar na mesma rua que ele. E a gente se fala muito pouco. E respeito a privacidade dele, ele é minha. E ele ficou muito com pudor de me ver depois do acidente do meu filho. Ele não sabia o que dizer, já vinha com a bomba do filho de Gil. Foi muita coisa. Caetano é muito emotivo. E a gente sabe o amor muito grande um pelo outro. Porque eu faço show nos lugares, Caetano ia muito ao show meu. De três anos para cá, ele se omite. Ele não vai nem aguentar a forma que ele sabe que eu canto. E atinge profundamente ele. E você acha que ele te definiu bem? Eu acho que, se qualquer coisa que ele escreveu sobre mim, é fantástico. Nós falamos de Montrô, de João Gilberto. Como é que foi a história do João Gilberto e Montrô? Você se queixou dele? Não, eu defendi Wagner Tires. O que aconteceu? Porque é o seguinte, nós éramos cinco passando o som. E tínhamos todos um horário previsto, um horário já que fica catalogado ali. Porque o suíço, você imagina o que é o relógio, não é? Então, aqui você entra, aqui você faz o xia, aqui você canta, aqui você pisa, aqui você sai, aqui você faz. Então, era por ordem. João Gilberto, passar o som. Depois, Caetano. Não, João Gilberto, João Bosco, Caetano. Que o João Bosco e o João Gilberto iam tocar só com violão. E olha que eles fazem a coisa direita. Quem ia entrar com banda, tinha que vir primeiro, para depois desativar aquilo tudo. Porque nós éramos os primeiros. Quer dizer, Wagner Tires o primeiro, eu depois. Entrava Caetano, se limpava o palco e entravam os dois de violão, que já vinham excursionando pela Europa. Aí o João, o que é que ele fez? O João deu meia volta, meia ré, meia trave. Foi não sei para onde, com o Otávio III. E eu vi que eu estava observando, porque eu não falei com ele nada. Fiquei distraída, né? Com o cara de... Eu falei, vai ter coisa. Passei meu som e fui dar uma entrevista para a TV francesa. Quando eu desço, o Otávio III, eu falei, onde foi o João? Vocês não estão indo embora para o hotel? Senão o João foi passar o som. Eu falei, o quê? Foi passar o som. Eu falei, tem muito treta. Aí avisei para o Wagner. Wagner e o João mexeram no som de novo. E não deu outra coisa. Nós éramos um disco que nós chamamos de gravar. Quando o Wagner pegou o piano para tocar, o som estava metade modificado. Estava equalizado para violão, colocado para ele. Que as duas primeiras músicas, ou três até, do Wagner, que iam sair em disco, não saíram. Eu reinei sozinha no disco de Montré, comigo e Wagner, que é esse que foi para o Grêmio. Cantei praticamente o Wagner, deve ter duas músicas ali tocadas. Os cinco instrumentais do Wagner foram prejudicados, porque o João voltou para ele. Ele é muito vivo. E você acha que ele tem propósito? Ah, tranquilamente. Ele sabia que ia dar galho, que depois não ia ter noção. Mas por que ele faz isso? O que é a personalidade dele que leva a fazer esse tipo de coisa? Porque ele é... Eu acho que ele se basta. Ele é uma coisa assim... Eu acho que ele é uma pessoa que não olha assim se está interferindo num ou outro, entendeu? Ele passa por cima das coisas quando é o som dele, a coisa que ele vai fazer, a música dele. Ele não olha para os lados. Não tem aquela coisa do coleguismo, companheirismo. É o que eu sinto, não sei porque eu nunca trabalhei, a dispensa dele. Eu participei de um show no qual ele estava. Fiz a minha parte, ainda fui para a plateia com o Caetano, sentamos no chão, vamos assistir o mestre. E até acho que ele quer fazer isso, eu não faço isso. Eu, com um colega, não faço isso. Não vou... Se é intencional ou não, prefiro acreditar que não seja, entendeu? Nesse show do João com o Tom, você percebeu que ele prejudicou o Tom de alguma forma? Porque o Tom saiu se queixando também desse trabalho. Sim, o som do piano do Tom não existiu. Estava abafado como se ele estivesse pisando todo o tempo no pedal do som. Agora, isso foi o problema que o Tom deve ter testado direito o som dele. O que o João lá na frente com o microfone e com o violão tem alguma coisa? É que a picuinha dos dois é de duas velhas, entendeu? Eu não tenho mais saco para velhas. Parece que eu ia perguntar isso. Qual é a picuinha das duas velhas? É, porque um naquela época da Bossa Nova chegou no Carnegie Hall, que não comprou o sobretudo dele. Mas a história sem pé nem cabeça, por que eu vou estar presa a isso? Agora, o Tom disse que... Segundo a coluna do Zózio, mãe, Nana. O Tom disse que ia dar um troco, você acredita nisso? Ah, não acredito em colunista. Bem que o Zózio não está no Rio, está em Maiano fugindo da polícia e querendo matar bandidos. Não é o Rio, só entrando. Polícia também. Mas a coluna é do Zózio e do Fred Suter. O Fred está aqui. A coluna, essa coluna chamada Zózio, é feita pelo Zózio e pelo Fred Suter. O Zózio não tem nem tempo de fazer isso. Essas coisas que estão gerando agora, de João Gilberto e de Tom, acredito que o Zózio não esteja com cabeça para falar bobagem. Não, mas tem um outro, tem um segundo dele que é o Fred Suter, que está no Rio, que são os dois. Então, é verdade, você quer dizer para mim que é verdade. Não, 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 só quero te dizer que são duas pessoas que... Vai dar o troco, jogar o piano no João Gilberto e eu vou ficar, vou se perder meu show, vou ficar em São Paulo. Para ver essa parte, hoje eu não vou perder, cara. São sonhos dois se matando. É verdade, porque eu não... Eles têm que resolver esse problema, uma hora. Não, mas não é nada para resolver, é uma coisa de um sobretudo que eu acho que é isso. E essa história da bossa nova de perguntas com respostas, você entendeu, assim, atravessadas. Quem é que fez isso? Eu acho que o Tom Jobim está acima de qualquer coisa. Ele é o criador. O outro criou um estilo de tocar, um estilo de cantar. Com pouca voz, com senhora amplificação ali dentro, que só falta enfiar o microfone dentro para sair aquela sonoridade. É um gênio ótimo, mas o Tom Jobim... Eu não sei se eu pulso as radinhas mais para o Tom, mas eu devo estar puxando, né? Bom, é verdade. Você acha que o Rio de Janeiro tem saída ainda? Você tem saudades daquele rio... Ah, meu amor, claro, né? Então fala um pouco disso. Tem saída o Rio de Janeiro? Se tem saída, eu só espero, porque... Senão minha família mandava castrar meus filhos, não queria neto, não queria nada. É o sonho de voltar a passear na praia, assim, me agarrar com segurança, assim, estar preocupada que o João Gilberto diga de quem é filho ou neto. E quem você votou para prefeito? Agora, César Maia, desde o primeiro turno, fui no César Maia. Você acha que ele pode ajudar a resolver? Se não pode, é carioca, cara. Está morando lá, tem filhos lá dentro, tem a chilena dele, o refugiado. Está lá e tem que fazer alguma coisa. Eu segui, pelo menos, o que o Marcelo fez, que deu uma pintura, passou um batom na cidade, porque alguma coisa que esse presidente fez foi em favor de melhorar o aspecto do aeroporto, onde vão soltar as pessoas que vão continuar fazendo o Brasil, né? Ou continuar jogando dinheiro aqui dentro. Você te passou pela cabeça deixar o Rio? Não, não. Sempre que esse sítio, inclusive, que eu sonho, almejo, fica 40, 50 minutos. Não penso nem lá. Agora, meus pais, então, velhos, não vou nem pensar. Já tive proposta de tudo quanto foi jeito para morar fora. Não me adapto, não gosto daqui. E queria essa palavra consertar, porque a sociedade do Rio de Janeiro fez uma coisa abominável. Botou grade, começou a engradear tudo, todo mundo com cofre, todo mundo com grade. Agora, ninguém mais sai. Quando sai, eles estão arrebentando as grades, eles estão passando por cima da grade, estão passando por cima das garagens, tirando o carro lá de dentro. Por quê? Porque foi mais prático, nessa onda que o brasileiro tapa o racismo, tapa a burguesia, tapa certas coisas da janela. E hoje você está vendo que não adiantou engrandear toda a cidade, está toda fechada, mas essa grade também se rompe. Quando você falou da sua ligação com o Gil, quando ele foi para o exílio, você disse que você não estava tão ligada à política quanto ele e o resto das pessoas. Você tinha alguma ligação política? Tinha bastante. Você chegou a militar? Me falava um pouco disso. Eu cantava para a família de presos políticos, de faculdades, universidades, para arranjar dinheiro. Para manter presos, para dizer, continue lutando que nós estamos aqui para manter vocês. Durante a ditadura você continuou fazendo isso? Sempre, o tempo todo eu trabalhei. Você pertenceu a algum partido? Você chegou a militar? Nunca, nem isso eu tenho essa vontade de partido, também sou contra esse negócio disso. Eu já brigo antes. Eu prefiro fazer, me chama que eu coopere em tudo, mas não me crer em si em partido. Na relação com o Gil isso pesava? Porque ele sempre tem uma posição mais atuante. Ele nunca interferiu, nem nunca interferiu nas coisas dele. Ele não é o homem dizer que ele deve se seguir aqui, deve fazer ali. Não. Agora você disse no primeiro bloco, de repente, que o Gil é muito violento. Ele nunca passou essa imagem de violência. Poxa, essa pessoa intempestiva. A galera, né? Quer dizer que, dizem, ele não tem nada. Ele não é nenhum. Acho que não. É um gênio da flor. Pisar no ponteiro. Ele chegou a compor, especialmente para você, várias músicas assim? Eu sempre achei que aquele Domingo no Parque era para mim, que ele matava ali. Mas depois a outra mulher dele disse que não, o Gil disse que não. E você gostou de cantar agora Zabelé? Adorei, adorei. Por quê? Eu vou buscar isso no baú. Porque é uma canção que eu fazia dupla com ele. Na antiga Excélsia. Doutor 4. Tem muita coisa. Eu fiz com o Gil Bom Dia, que é a música minha e letra dele. A gente tem muita coisa. Muita coisa eu corrigia. Eu ajudava nas letras. Eu ajudava que isso aqui podia ser assim, da alta conotação. A gente trabalhou muito junto em música. Porque ele disse que ele nunca, ou muito pouco, compôs para outros artistas, na verdade. Ele é muito egoísta e só compõe para ele. E muito pouco. Não, eu não acho isso muito verdade. Não. Pode ser que ele tenha dito isso. Não. Foi a Gal que falou para isso. Foi a Gal que disse? Ela deve ter as suas razões. Eu não, eu acho que não. Eu me lembro que ele fez Luzia Lulusa. Eu não sei, porque as canções eram feitas do meu lado. Eram feitas assim, comigo. E eu me sentia parte delas. Pode ser, inclusive foi nesse casamento que saiu o disco da Tropicália. Tropicália, lindo que o Duprá fez. Foi Duprá. Duprá, exatamente. Você disse que o Domingos no Parque pode ter sido feito para você, porque ele te pegou com outro? Não, não. Eu achava assim que eu pegou. Nos seus dez casamentos, como é que foi a tua relação com essa coisa da fidelidade? Eu nunca transei muito bem essa fidelidade, não. Fala um pouquinho. É, isso é uma coisa que até me preocupava. Depois deixou de preocupar essa coisa de momento, de ser, bom, você está com vontade de fazer isso, você faz. Eu passei, minha vida passou a ser assim também, intuitiva nessa parte, também com o casamento. E dado o fato também que eu não vivia maritalmente assim, eu ficava casada, era todo um esquema de casamento, mas eu tinha sempre minha casa com meus filhos ali. Eu só vivi com o Cláudio, com cinco anos de casamento. Aí o Cláudio dentro de casa. O Cláudio foi uma das poucas pessoas que eu fui realmente fiel. E ciúme? Isso foi atônica, isso era um inferno. Porque o ciúme era pelos meus horários, eu não tenho, eu não transo horário também. Não, na verdade, chegava. É verdade, se o papo está bom, eu não estou preocupada, porque eu não tenho um compromisso mais sério, meus filhos estão bem. Quer dizer, as crianças passavam para o Antônio, já sabiam que a mãe estava ali. Com o Chico, com o Tom, com o Márcio Asconcelos, o próprio Vinícius. E saía do almoço, saía dos meninos, eles vinham do colégio, passavam. Mamãe, eu posso isso? Assim, assim, pode, estou aqui no Antônio. Porque o apartamento era perto, a casa era perto, a minha vida girava em torno. Mas para homem, isso é o fim da picada. Eu estar com 20 homens conversando sobre música, às vezes eles estavam até tratando de trabalho, coisas futuras, projetos, e eles estavam no outro setor. ou médico, ou engenharia, será que já foi? Não, na verdade, você quis namorar o Paulinho da Viola e o Gilberto Gil não deixou? Não, essa é uma safadeza minha que eu fiz com o Paulinho. O Paulinho é tímido, porque ele, quando ele não fosse por causa do Gil, te agarrava, tarado. Para você, o sonho das mulheres todas naquela época era você burlar o Paulinho e vai para casa. Para você, a infidelidade sexual basta para acabar o casamento ou não? Para certas pessoas, basta. Para mim, não. Não, acho que o lavou está novo, não tem essa maravilha. Não existe essa. Por isso, porque é o mesmo esquema que trata. Eu não sei se é porque eu tive uma educação diferente, não foi uma coisa rígida, foi uma coisa ensinada, explicada. Tudo que eu queria saber, meus pais me explicavam. E os meus dois irmãos, eu sabia como atuavam. E eu talvez tenha imitado o conceito do homem nessa história também, entendeu? Mas o homem não suporta que a mulher tenha esse tipo de comportamento. Mas eu não vim aqui para te receber no aeroporto, porque eu estava com o teu amigo assistindo a Xuxa. Isso pega mal para... Já aconteceu, eu disse, não vou não, acabou. Não sei se isso é loucura ou se é por aí. Vem cá, você achou muita loucura esse álbum da Madonna com as fotos? Eu não vi não, mas eu acho que ela está no direito dela. Pode fazer isso, tem que fazer. Eu não acho nem apelativo, acho que ela é louca mesmo, tem vontade de fazer. Prefiro a Madonna a esse débil mental desse crioulo, que fica fazendo essa fantasia, está mal, se modificando todo, fazendo quilos de operações. Exatamente, uma caricatura. Já a Madonna não, acho ela super sadia. Ela deve ser uma caretona de marca maior. Eu acho que ela não é nada daquilo que está sendo noticiado. Deve ter muito dinheiro investido nessa história. Mata, muita grande. Exatamente, ela tem mais a que ficar com o João Gilberto. Cai os esportes, ele... Cantando, que é muito dinheiro para ela não sair pelada. O Danilo me contou uma história uma vez, que ele estava pensando seriamente em largar a música e fazer cinema, que ele já tinha até um roteiro pronto e que ia chamar na cama com uma andona destelada por Nana Karim. Você concorda? É verdade, eu sou cínico. Eu já bordo. Agora não. Vinte anos atrás eu topava esse filme, agora não dá mais. Desses cantoras americanas, tem algumas que, para a sua voz, para o seu trabalho, que te inspiraram tecnicamente do drama. Carmen Macri. É, porque a Mike, que eu mais amo, é a Carmen Macri. Depois ela, Cheryl Saravoco. Outras mulheres me inspiraram muito. São as brancas, né? O pessoal da Ala Branca, que é Rosemary Clooney, que é Peg Lee, Joe Stafford. Tem muita... O meu conhecimento da música de lá foi grande por papai Dori e outros amigos. Eu sempre fui muito... Ouvi muita música americana e a comparação com o brasileiro. A nossa é muito melhor. E você trabalhou muito, tecnicamente, a sua voz, você teve aulas? Trabalhei a respiração. Respiração. Então você faz isso? Sei respirar bem, isso com médicos e professores. Como é que foi esse trabalho, você estava falando? Como foi esse trabalho, trabalhar? Pelo sistema nervoso, assim, quando você começa uma carreira, como está essa menina, eu fui falar com Daniela há pouco tempo, ela está totalmente afônica, tem dois shows para fazer. Porque se você está trabalhando a voz, você não tem o respirar, saber respirar. Porque falando, você gasta ar, você canaliza mal, sai o ar todo numa frase só, numa palavra sai todo o ar que você tem acumulado. Cantando, você pode controlar. Não, você faz isso. Ou canta com uma vela na frente, faz a vela. Você trabalhou escumendo. Não soprar velinha. Você trabalhou isso com um médico, você disse, você fez? Fiz, eu quando pedi a voz, porque foi o seguinte, eu estreiei, cantei o Acalanta e fiquei muda no dia seguinte, com extensão na foto do Cássio. Elisa aconteceu com ela, isso também. Porque é muito impacto você encontrar uma orquestra como eu encontrei na Tupi, meu pai do lado e eu não senti nada. Eu seria extremamente fria, né? E aí você ficou... Fiquei muda no dia seguinte, o médico, olha, tem uma solução, ela vai ficar muda um mês, sem falar. No começo do programa... Até aprender a respirar. Você observou que a Cássia Heller tem sobrecarregado muito a voz. É. Você teve um cuidado de dosar a tua voz, quer dizer, de... Não, eu leio a letra. Primeiro eu faço o laboratório para entender o que o poeta quer dizer. Depois eu leio a letra e faço a medida da respiração. Então, vou cantando e vou vendo aonde eu vou jogar o ar fora. A letra final de cada frase melódica, aonde eu vou jogar o não ar. Para dar volta e conseguir respirar. Você vê nos líricos que eles não fazem o menor esforço para soltar aquela infâmia, que é dobrar todo o circuito, né? O 90 graus. Isso é o que o popular tem que fazer, porque se você joga o emocional junto com o ar, você estorce. Eu vi a roquidão dessa moça e fiquei apavorada. Mas é só técnica? Você disse que as pessoas vão na coxia e dizem que choraram muito. Não, isso não existe. Então, o que eu quero dizer, quando você está no palco, é só técnica? Estou dizendo há 30 anos atrás que eu estou... Esse fato é como eu estou rindo, Hermiro Lima, sobrinho. Ele me ensinou, me mandou para professores graduados para controlar isso. Relaxamento no chão, deitar, jogar o ar, soprar, não deixar a vela apagar quando você joga... Principalmente a letra A para fora. Tudo isso foi feito com muitos anos. Então, a técnica hoje sobrepõe, não tem que parar para cantar e preocupar. Mas tinha essa coisa da vela, como é que é a coisa da vela? É o exercício mais básico. Você tem que fazer todo um mecanismo de cantar sem a vela balançar. Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver, a espera de viver ao lado teu, por toda a minha vida. Eu enchi tanto de ar que dava para fazer mais duas frases dessas. Balança o coração, mas não balança a vela, é isso? Não balança a vela. Mata o treino. Isso vale para o repertório também? Quer dizer, quando você escolhe o repertório, você diz que você estuda mesmo, não sei o quê. Por essa razão que eu... Isso também é um depoimento pessoal, quando você canta? Claro que sim. Quando eu faço um roteiro, por isso que direção, essa gente que enche a boca, eu não vou dirigir o show de fulano. Tem que pedir muita opinião ao intérprete, porque cada música para outra, existe uma jogada de ar maior do que a outra. Não é só pelas letras, pela melodia, pela situação, por onde está. Não, tem também o ar que você vai jogar. E Casa Noturna mata, acaba. Eu estou fazendo uma temporada, quando eu chego a aceitar a Casa Noturna, porque é um tipo de público determinado a Casa Noturna, porque é irrespirável você cantar naquele, com muito ar-condicionado e muito cigarro. E outra coisa, a bebida, todo mundo acha, não, o nego canta. Quem canta da segunda ou terceira dosagem de uísque, já não domina mais a voz. Ou qualquer outra bebida. A bebida é danosa, tanto quanto o cigarro na hora de cantar. Quando você faz show de Casa Noturna, você não bebe? Não. Ou bebe como emergência para segurar? Só emergência. Você já pudesse ter uma bule de café ou chá, para ir esquentando e tirar o dano que faz o cigarro. Porque o cigarro vai começando a raspar aqui. As pessoas dizem, mas ela não gosta de... ela não repete, ela não bisa. É que é muito sacrificado você cantar 22 músicas e ainda fazer mais um naipe delas. As plateias, de modo geral, são educadas? Não. Não, no Brasil não. No Brasil não. Você teve uma experiência no João do Márcio, que foi ótima, né? Se eu me lembro, Paté, educada no Brasil, vamos ver. Ah, lembro, que é isso. Os outros estados são fantásticos. Quando eu falo Paté, mas educado é Rio, é a minha cidade. Santo de Casa nunca fez milagre. É o Rio. Você, para segurar, o Carioca é fogo. É disperso, quer aparecer mais que os outros. Paulista é tímido, bota o rabo na cadeira e fica morto ali, mas não faz barulho. A não ser se eu estiver drogado, de porra e a mulher sair do outro. Só. Paulista é tímido como cão. É o sonho cantar. Em São Paulo. Inclusive... Em bar de Paulista. Inclusive em lugar aberto, né? Você fez o Vão do Márcio, por exemplo, foi uma maravilha. Também. Eu já fiz, eu lancei disco no Vou Vivendo, já fiz bares aqui que... Bom, aqui eu vou ter que ter pulso, porque você tem que saber como dominar aquilo ali. Trezentas, quatrocentas pessoas cantando. Você não pode dar chance e nem dar muito intervalo. Não se fala com o público também. Se falar, pronto, gera... Qual é o seu esquema, vamos dizer assim, para dominar a plateia? Meu amor, eu não tiro nem para cuspir. Pá, 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 pá. Vamos matar a plateia. Aplaudiu já o acorde, já é mandado, vai embora. Meu filho, porque atrás vem gente, o povo está bebendo. E se deixar vira polêmica, cada um pede uma coisa. A outra, de maravilhosa. A outra, também, também tem tempo. Cada um... Show da roro, então, se odeia. Eu disse a ela que eu não vejo, ela foi lá me assistir agora. Eu disse, Angelo, como é que pode? Você fuma feito uma condenada. Acabou dizer nos jornais que não está bebendo. Está enchendo a caveira de champanhe aqui, Angelo. Olha a sua voz. Ela tem dois ou três shows que vai fazer essa semana, sem contar a temporada. Mas ela não se cuida. E o show dela é metade papo, metade música. Mas ela conta a vida dela e quer que eu faça mesmo. É uma maravilha, Lézana. Existe uma diferença entre eu e você. Eu sou uma intérprete. Ela aí me olha assim. Você faz essa distinção entre cantora e intérprete? É óbvio. Cantora canta. O nego pode estar no motel que não está nem aí. Que maravilha. Agora, com o cantor, com o intérprete, não. O intérprete, qualquer coisa, tira da concentração. A mais intérprete dos cantores no Brasil. Quem está dançando, rebolando, palco... Quem está na primeira linha hoje? Quem são as grandes intérpretes hoje? Olha, por exemplo, o Emílio consegue fazer essas duas coisas. Emílio consegue, mas, por exemplo, ele está numa linha agora de dança, de fazer show assim, que ele pode dar adeus para a mãe, falar com o pai dele, com a avó, e seguir a linha. Porque ele faz um tipo de coisa que sai na urina. Se eu fizer isso, eu estou acampada. Ali ele é o cantor. É o cantor. O Danilo está fazendo laboratório. O Danilo está entrando no palco na minha linha, porque ele quer atingir. Porque o importante é pegar o emocional. Se o Emílio tivesse chance, se ele não fosse vendagem de disco, se ele estiver usando as misérias, que ninguém olhava para a cara de nós dois, e ele podia até... Ele cantava, mas ninguém ouvia. Agora, ele teve que pegar essa linha por causa de quê? Porque estão comprando disco, porque a imprensa está dando força. Daqui a pouco estão dizendo que ele está repetindo, que ele está um saco. Mas ele está conseguindo ter as coisas dele, que ficou seis anos ou cinco sem gravadora. Então, isso tem um preço. Mas ele, quando puder, eu tenho certeza que o Emílio volta a ser intérprete de concentração, de jogar o coração mesmo. O Emílio está pagando um preço ao cantor, no caso. Está pagando um preço de cantor. Entre as mulheres, quais são, para você, as grandes intérpretes hoje? Olha, a nossa maior intérprete, assim, que jogava o coração desse jeito, tinha a... tem exaura em São Paulo. Maísa, a capixaba, braba, cantava também de jogar o coração. Tem muita gente, para me lembrar aqui agora, Marisa Gatamansa. Tem muita gente, é que a cabeça não dá para lembrar. Que faz sucesso, tem alguma intérprete? Gal Betânia. Betânia joga o emocional, Betânia, calma não. A Gal consegue ser cantora. A Gal vai, dança, sapateia, vai com a chanhola, vê todo mundo. Se a luz não está aqui, ela focaliza, ela vai, não sei o que. Ela sabe que aquela câmera vai me focalizar, que aquilo vai acontecer, que aqui está a marcação de luz. Eu não sei nem onde é que está a luz. E duvido. A Betânia tem que ensaiar muito essas marcações, porque senão ela também não faz. Se ela entrar na música, ela vai embora, não vê marcação de nada. Para nós, intérpretes, você tem que ter um cuidado enorme. Posição de luz. É tudo marcado no palco com altas cruzes, para a gente se lembrar que tem que estar aqui nessa música, naquela música aqui. Quem tem palco, no caso, trabalhar com palco muito grande. Mas, Betânia, é uma senhora intérprete. Para você isso é muito difícil. Para mim? Não, não, o pessoal não tem trabalho comigo em marcação, porque eu não canto com microfone quase na mão. Eu seguro muito pouco o microfone. Ele vai sempre estar em cima. Porque aí eu domino mais. Eu fecho os olhos e viajo na música, aí estou perdida. Porque o bom do intérprete é que você canta uma canção, você fica lembrando dos acontecimentos, quem fez, o que aconteceu. E aí você vai, você flui, você vai embora. Quer dizer, rola tudo isso na sua cabeça? Rola tudo isso na minha cabeça. Desligou. Desliga mesmo. Eu estava cantando sábado no Copacabana, fiz uma viagem. Para onde? Para onde? Para o Copacabana mesmo. Para o Copacabana mesmo. A cabeça fica, uma coisa, são muitas coisas acontecendo ali. É uma energia muito violenta que você capta e que você dá. E isso se falarem, se passar o tal do pastel, é fogo. Garçom levou uns crachos essa semana, que eu chamei o método no palco. Eu estava há muito tempo sem fazer isso. Onde foi? No Jasmania. Porque eles já dão uma trégua, eles pedem que reserva de mesa, cheguem até nove e meia, sei lá, nove, nove e meia. Já eram onze e quinze, o show não tinha começado. Eu disse, não, eu vou começar, os músicos já tacaram, começaram a tocar a parte deles instrumental. E eu entrei, entrei, ainda tinha garçom servindo. Eu deixei a primeira música, deixou assim, na terceira, eu disse, olha, se continuar, eu vou terminar esse espetáculo, mas eu acho uma falta de respeito, amanhã eu não estou aqui. E qual é a reação do público, quando você, ou dá bronca no garçom, ou como já aconteceu, você dá no músico, por exemplo? No músico? Não, geralmente eu brinco com os músicos, eu não tenho nem... Olha, eu pago demais a eles, eu pago até bem para eles, são grandes, são veteranos como eu na música, eles não levam um esculástico não. Eu brinco muito, porque tem um músico meu que tinha me admitido a jogar tênis. Ele ia pegar a guitarra, todo troncho, o violão, mas troncho ainda. Eu falei, tá vendo? É o que dá, essa vida de miséria que você leva, e eu que pago o pato por causa do seu tênis, né? Aí chamava ele de borgue, desgraçado, ninguém entendia aquele tipo. Mas é entre eu e ele ali, eu me perco muito em palco falando dessas coisas, que são da intimidade dos cinco ali em cima. Mas garçom não, agora eles estão até mais acessíveis comigo. Lena, para uma cantora, uma intérprete, como você disse, é certamente muito importante um elenco de compositores de bom, de preferência excepcional. Eu me lembro de seu pai falando de Carmen Miranda e se referindo a ela como alguém que sabia, escolhia muito bem seu repertório e que tinha à disposição um elenco de compositores de altíssimo nível, a começar dele próprio. Na produção mais recente da música brasileira moderna, os últimos grandes nomes, os nomes mais significativos, como a produção que se destacou de compositores compondo a partir de bases brasileiras, os últimos nomes surgiram, acho que praticamente nos anos 70, Javan, João Bosco e outros morais. Eu acredito que para você que canta música brasileira e alguns tipos específicos de música brasileira, seja difícil hoje em dia achar um repertório assim, à altura, por exemplo, da sua voz. A quem você atribui essa falta de gente nova transando um trabalho a partir de bases brasileiras, tradicionalmente brasileiras e fazendo algo novo? Minhas duas coisas aí feias é a primeira falta total do estudo, né? Todo mundo acha que ser artista é fácil, que a coisa é feita assim, que basta um grande produtor, a máquina está atrás, mas o que é bom fica, o que está provado, o que não é bom vai embora. Isso está acontecendo, então não está aparecendo muita coisa, está aparecendo muita coisa, mas ninguém está cantando. Porque eu tenho recebido fitas, sempre recebi fitas, com músicas, tem muita gente fazendo música, não está acontecendo nada. E a impressão que você tem desse material que você recebe, de maneira geral? É primária a melodia, primária a letra. É o que eu chamo de brincadeira, que eu chamo de filhos de hip. Você atribui isso principalmente à questão do estudo, a questão do estudo, não há mais, não há outros fatores também? Porque além da inspiração, tem que ter um pouco de noção do instrumento. Eu já vi compositor sem tocar nada, sem nem se acompanhar, quer dizer, harmonia nenhuma. Então você fica meio bestificado. Eu mesmo tenho, privo da intimidade, no palco eu devo ter três a quatro compositores comigo. Quer dizer, o Luiz Alves faz música, o Luiz Alves é o contrabaixo, o Luiz Alves é o contrabaixo, o Luiz Alves faz música, o Cláudio Guimarães trabalha muito bem com letra, mas ainda não surgiu, no meu caso, uma motivação para cantar alguma coisa deles. À medida que eu tenho agora a gravadora, que já tem duas propostas para estudar sobre isso, eu vou procurar saber. Sueli está aí viva fazendo música, a Fátima Guedes também, mas como você diz, a gente que vem dos anos 70, está difícil uma coisa nova, mas eu sei o que eu vou achar, como eu achei Dudu Falcão. Eu descobri Dudu através de um músico, uma novela que me entregou a fita e hoje está aí, dono da trilha junto com Danilo de Riacho Doce, Tereza Batista cansada de guerra, músicas em todas as novelas, quer dizer, ele pegou primeiro o filão, que aquilo é uma guerra de foice, você entrar no núcleo de novela. todo mundo sabe que aquilo tem compositores sentados o dia inteiro, produzindo só para isso, e o chefão fica sentado ali, dizendo, é essa ou não? Danilo pegou o filão. O Dudu faz letra e música. O Dudu faz as duas coisas. Danilo faz as duas coisas. E isso foi a minha sorte, a minha vontade, há quatro anos que eu estou sugando o Dudu. Mas vamos já acabar. No bom sentido. Perigoso. Por favor. Talvez você não saiba, a nova geração do rock em São Paulo, quer dizer, é um fenômeno comum também ao Rio, só compõe em inglês e só canta em inglês. O idioma de trabalho é o inglês. Você acha isso nefasto? Quer dizer... Eles podiam ir embora, não, não. O nego da passaporte foi embora. As mães até iam gostar. Porque ser mãe de roqueiro, é uma desgraça. Meu filho, imagino que não deve sofrer essas mães aqui. Aliás, até conheço algumas. Elas podiam ir embora, já que falam inglês, gostam de rock, pronto, vai ao aeroporto aí. Podiam facilitar a ida deles. Porque também tem quilos de banda de rock, mas algumas sobrevivem, não é? Você não tem a dúvida aqui. Eles estão também numa maré difícil de criação. Isso eu sei. E portugueses teriam que saber português primeiro para poder escrever em português. É mais fácil maquinar no inglês. O país não sabe falar seu idioma, quanto mais inglês. E aí é fácil de enganar, né? Bota um baby, tudo que tiver, baby, 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 vamos lá. E aí, Luiz, por favor. E da Bahia? Não sai mais nada em termos de... É um caldeirão que parece que continua fervendo musicalmente. Mas a Bahia é um estado independente do Brasil. Eu até mandei um recado para o Antônio Carlos, pedi a independência. Se é um país. Porque a música deles hoje é a música deles. Então, e lá? Você não está encontrando um repertório lá para você? Ah, mas olha, o que eles estão fazendo tem de tudo. Está aí o Jerônimo, que surgiu novo. Mas eles têm agora um mecanismo que ali mesmo eles se alimentam, onde mesmo eles gravam, onde mesmo eles tocam, ganham seu dinheiro. Isso eu achei fantástico. Então, ainda não quero mexer naquele filão. Eu acho que não. Gal andou cantando aí, canção de Olodum, fazendo. Mas eles estão abastecendo a mulherada que está começando como Daniela. Eu até posso ir lá ver qualquer hora dessa alguma coisa. Tem ido sempre a Bahia? Desculpe interrompê-la, mas o nosso tempo, infelizmente, está esgotado. Vamos saber. Gostamos muito da entrevista. Acho que todos nós. Os telespectadores. O seu gênio é ótimo, ao contrário do que as pessoas possam dizer. Nós agradecemos a presença. Vou casar contigo. Estou aqui no Roda Viva e dos companheiros jornalistas e dos telespectadores. Lembrando a todos que o Roda Viva volta na próxima segunda-feira, às 9 horas da noite. Até lá e uma boa semana a todos. E agora, nós vamos. E agora, nós vamos. Vamos lá. E agora, nós vamos. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto